Será que o Bitcoin vai explodir? Muita gente comentando sobre o Halving 2024, aprovação de ETF e será que esse é um bom momento de comprar? Você descobre tudo nesse vídeo. Pra começar, o que é esse tal de Halving do Bitcoin que tá todo mundo falando? Então tem vídeo completo aqui no canal falando das propriedades e como funciona o Bitcoin. Porém, você precisa entender o seguinte, ele é descentralizado. Então, o que é diferente de um sistema centralizado, ah, eu vou fazer um Pix aqui pro Renan. O que acontece? O centralizador, o banco, o próprio banco central também, vão lá e autorizam a transação e botam dinheiro na conta do Renan. Na rede do Bitcoin não existe apenas um centralizador. Então temos diversas pessoas espalhadas no mundo inteiro, utilizando o poder computacional dos seus computadores. Que hoje em dia não é computadorzinho mais comum não. Lá atrás podia ser, pegava ali, computador tem em casa, botar lá pra minerar Bitcoin. Hoje em dia, são máquinas bem específicas pra isso. E essas pessoas são chamadas de mineradores. E um ponto que vocês precisam entender. A blockchain, que muitas pessoas falam, é basicamente um livro contábil digitalizado gigantesco. E lá, fica basicamente anotadas todas as transações. Então, se fulano em 2013 foi lá, transferiu o Bitcoin pra outra carteira, vai aparecer, vai ficar registrado ali. E aí, basicamente, o que acontece? Esses mineradores vão utilizar o processamento das suas máquinas pra tá aprovando essas transações. E a cada bloco fechado, ou seja, vamos supor que é uma página desse livro contábil. Cada vez que essa página é fechada, que vai pra próxima, a rede do Bitcoin libera pros mineradores uma recompensa em Bitcoin. Porém, no próprio white paper, que é o livro de regras do Bitcoin, tá escrito que essa recompensa diminui a cada 210 mil blocos minerados. Então, de forma temporal, né Renan? O tempo que demora mais ou menos pra serem minerados os 210 mil blocos, acaba sendo mais ou menos 4 anos. Ela sempre cai pela metade. A recompensa começou com 50 Bitcoin por bloco minerado, assim que o Bitcoin surgiu, quando teve o primeiro halving. Lá em 2012, essa recompensa diminuiu de 50 pra 25. E aí depois, no segundo halving que nós tivemos lá em 2016, a recompensa caiu de 25 pra 12,5. E o último halving que teve até o momento, em 2020, caiu de 12,5 pra 6,25. E agora, em 2024, a recompensa vai cair de novo pela metade. A gente não começou lá atrás, eram 50. Agora, em 2024, vai partir pra 3,125. Pra vocês terem noção, o crescimento da oferta de Bitcoin está aumentando por conta da mineração dessa recompensa, que tá diminuindo a cada 4 anos. E agora, atualmente, ela tá sendo de 1,8% ao ano. E com o halving chegando, ela vai cair pra 0,9% ao ano. Comparando com o ouro, que também aumenta a oferta, que as pessoas vão lá, escavam ouro e encontram mais. Aumenta a oferta de ouro de 1,5% a 2% ao ano. Então, o Bitcoin vai ter um crescimento de oferta menor que o ouro. E é aquilo. Nós não sabemos quanto ouro ainda existe no planeta Terra pra ser descoberto. Porém, no Bitcoin, de acordo com o white paper dele, que são as regras, tem um limite. Só existirão 21 milhões de Bitcoins no mundo. Se cada milionário em dólar do planeta quiser ter um Bitcoin, não vai ter pra todo mundo. Pro halving acontecer a recompensa dos mineradores ser cortada pela metade novamente, o bloco de número 840 mil precisa ser minerado. E a estimativa tá pra isso acontecer entre abril e maio de 2024. Atualmente, dos 21 milhões de Bitcoins que vão existir no mundo, nós já temos, já foram minerados 19 milhões. E uma parte desses 9 milhões já foram perdidos também. Porque hoje em dia, obviamente, todo mundo toma cuidado com suas chaves privadas. Não vai perder Bitcoin porque sabe, né, Renan? Que vale muito dinheiro. Mas lá atrás, quando não valia tanto dinheiro assim, as pessoas não tomavam tanto cuidado e muitas pessoas perderam Bitcoins. E como assim perdeu? Os Bitcoins continuam na rede, porém existem pessoas que perderam a senha, basicamente a chave de acesso pra conseguir transferir pra outra carteira. Ou seja, o camarada não tem mais acesso. Tem até a história de um cara que minerou, se eu não me engano, 9 mil Bitcoins. E ele acabou deixando em um HD a chave privada. A chave pra acessar os Bitcoins na blockchain. Perdeu o HD e até hoje ele tá procurando em túlio e lixão. Porque é muito dinheiro mesmo, né? Eu estaria procurando também. E por que está todo mundo esperando o Halving? Porque nós teremos a oferta de novos Bitcoins no mercado sendo cortada pela metade. E se nós temos uma demanda crescente, mais pessoas querendo comprar Bitcoin. E uma oferta menor, o que acontece? O preço sobe. E foi isso que aconteceu nos últimos três Halvings. Então, lá em 2012, o Bitcoin fez cerca de 100 vezes em relação à máxima de preço anterior. Aí depois, 2016, o próximo Halving. O Bitcoin fez cerca de 30 vezes em relação à máxima do preço anterior ao Halving. E depois, em 2020, muita gente já acompanhava o mercado cripto, viu que o Bitcoin subiu bastante. Subiu oito vezes em relação à máxima de preço antes do Halving. Isso aqui, obviamente, não é nenhuma garantia que agora vai acontecer exatamente a mesma coisa. Mas é aquilo. Nós temos o passado pra olhar, pra conseguir entender melhor o que pode acontecer no futuro. Nós já comentamos diversas vezes que uma parcela da nossa carteira de investimentos tá alocada em criptomoeda, principalmente em Bitcoin e Ethereum. E o melhor lugar pra você comprar a cripto é na Binance, que é a maior corretora do mundo. Nós já somos clientes antes mesmo dessa parceria. E tá rolando uma promoção. Então, os mil primeiros que criarem conta na Binance, através do nosso link, e converterem o equivalente a 20 dólares, vão ganhar 5 SDT. O SDT é uma stablecoin, que vale basicamente 1 dólar, então você vai ganhar 25 reais. Você vai criar a conta com o link da descrição e vai concluir a verificação de identidade. Então vai ter a foto do teu rosto e do teu documento. Dentro da sua conta da Binance, você vai fazer um depósito. Então, beleza, tá no início aqui, clicou em carteira, depositar. Dá pra depositar tanto cripto, quanto fiat, que é a moeda fiduciária, real, dólar que seja. No caso, quem mora aqui no Brasil, né, Renan? Vai depositar em real. Se você morar em outro lugar e tiver outra moeda, você pode depositar também. Clicou aqui, BRL, coloca aqui o valor que você quer depositar. Obviamente que o Pix vai mais rápido aqui, beleza. Depois de fazer o depósito, você vai no Binance Convert. Então aqui embaixo, ó, clicou em Trade, Converter. E você vai converter os seus reais, no caso, pra cripto que você preferir. Então, por exemplo, eu vou converter aqui, Renan, 150 reais de reais pra Bitcoin. Clico pra pré-visualizar a conversão, vai falar quantos Bitcoin que eu vou ter aqui. No caso, 0,001. Clico aqui em Converter. E beleza, já tem o Bitcoin na minha carteira. Se você for um dos mil primeiros que converteu o equivalente a 20 dólares, e vier aqui, ó, no início. Clicou aqui em cima. Rubi de recompensas, vai tá aqui pra você receber o seu 5 SDT. Nós já explicamos, acaba sendo um conceito básico da economia, sobre a oferta e demanda. A oferta, nós já comentamos, que vai diminuir por conta do halving. E junto com isso, nós temos diversas gestoras de investimentos internacionais, lá dos Estados Unidos, como a BlackRock, por exemplo. Que tem mais de 9 trilhões de dólares sob gestão. Que é como se fosse a CVM aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos. O ETF de Bitcoin. E no caso da BlackRock, eles têm mais de 99% de aprovação dos seus ETFs e títulos. E o que acaba sendo esse ETF? Então, é um fundo de investimentos, negociado na Bolsa de Valores. E, por exemplo, o ETF do Bitcoin, vai refletir o preço do Bitcoin. Nós temos outro exemplo que já existe, né, Renan? Que é o ETF de ouro. Então, o camarada lá fora, que quer se expor ao ouro, mas não quer ir lá e comprar uma barrinha de ouro. Ele pode comprar um ETF, que replica o preço do ouro. É aquilo. Eu vou continuar comprando Bitcoin, fazendo minha autocustódia. É aquele famoso ditado no mundo de criptomoedas. Not your keys, not your coins. Mas, com certeza, esse ETF vai acabar gerando uma demanda muito grande pelo Bitcoin. Porque investidores institucionais ou pessoas que não querem fazer autocustódia, poderão se expor ao Bitcoin através do ETF. E no meio desse mês, agora, o que aconteceu? Rolou uma fake news que o ETF do Bitcoin tinha sido aprovado. E com essa fake news, o Bitcoin disparou 10% no seu preço. Muitas pessoas comentaram também sobre o primeiro ETF de ouro que foi lançado lá em 2004, onde você poderia se expor à valorização do ouro. E é aquilo. O ouro disparou 300% nos 4 anos seguintes. E parte disso pode ser por conta desse ETF que tinha sido lançado. Então, com o Halving chegando, com o ETF de Bitcoin pra ser aprovado, muitas pessoas estão com expectativa que em 2024 o Bitcoin vai subir, vai ter uma pernada de alta. E aí, o que muitas pessoas gostam de fazer? Ficar chutando o preço, ah, que o Bitcoin vai chegar em 100 mil dólares, que vai chegar em 200 mil dólares. Isso é algo que nós não gostamos de fazer. Eu invisto em Bitcoin por conta dos fundamentos. Mais um ponto, que tem que ser lembrado aqui, que não é só festa, né, Renan? Que como tu não tá falando, o ETF de Bitcoin, é também o Halving. Que nós estamos passando por um momento difícil na economia mundial. Então, lá nos Estados Unidos, que é o que acaba regindo, né, Renan? A economia do mundo todo, a taxa de juros tá muito alta. E por conta dos dados econômicos, a tendência é que o juro continue alto ainda durante um certo tempo. E é óbvio que os juros altos acabam impactando bastante nos investimentos de renda variável. Que aquilo, os juros altos, atrapalham o crescimento econômico, com as empresas pegarem dívida pra continuar crescendo. E além disso, o investidor institucional, que tem muito dinheiro, que tem a bala na agulha, pensa o seguinte. Pra que que eu vou tomar risco, vou investir em ações, vou investir em Bitcoin? Sendo que eu posso colocar meu dinheiro aqui, ó. Título público pagando 6% ao ano em dólar. Lembrando que 6% ao ano em dólar é muita coisa. Aqui no Brasil, nós temos sim o histórico de juros altos, porém a inflação também é alta. Lá fora não é comum ver esse tipo de rendimento na renda fixa. Mas é aquilo, eu acabo tendo Bitcoin na carteira por conta dos seus fundamentos. E acaba sendo sempre a mesma história. Parece até música sertaneja, né? Sempre a mesma história, negócio de enfim. Mas o que acontece é o seguinte. Quando o Bitcoin tá subindo, tá batendo máxima histórica, todo mundo tá falando de Bitcoin, todo seu tio que não sabe nada de investimento tá falando, é o Uber, é o taxista, é todo mundo. É na padaria. E quando o Bitcoin cai, quando o Bitcoin está descendo ou tá lateralizado por muito tempo, nós não ouvimos mais ninguém falando. Isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Mas é aquilo, os fundamentos do Bitcoin se mantêm os mesmos. Eu prefiro muito mais comprar Bitcoin a cerca de 30 mil dólares, 20 e poucos mil dólares, do que pagar 67 mil dólares, que é o que bateu lá em 2021. Então é isso aí, não esquece de abrir a sua conta na Binance e até o próximo vídeo.